Enfim, eu gostei bastante da pista da Austrália. Obviamente, não foram todas as pistas que passaram pelo Leasing Scan. As outras pistas ainda são as mesmas do passado, mas dá pra ver que o muro tá totalmente diferente, proximidade, zebras, tá muito mais real a pista da Austrália do que era no passado. Bora. Tá chegando a galera aqui, porque a gente já tá tomando pressão no tsunami, hein? Acho que a gente vai chegar aqui nessa galera. Olha aí, como é que a gente já tá se aproximando. A galera tá lenta ali na frente, então vamos tentar mergulhar. Olha aí, bem mais rápido. Opa, limite excedido. Já estamos chegando ali na lonça, hein? Já deixa o Tsunanda pra trás. Agora o Joe também vai ficando. Vambora. Eu tô sentindo também que o tratamento do carro com as zebras tá diferente. Olha aí, vamos chegar pra brigar com essa galera na última volta, hein? Bora. Entrando pra briga. Entrando pra briga. Tchau. Tchau!